Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? A gente vai entrar num fluxo agora muito louco Eu, Gustavo, a gente vai aqui Gostou deixa seu like aí e se comenta no canal, beleza? Partiu XJ tá soltando meu irmão, vai aqui Vai lá, vai lá, cai na rua Vai lá, vai lá Vai no campeonato ali pra ver qual moto derra mais Vai se inscrever XJ XJ aí ó, salcando Ali tem CB1000 Tem R1000, CB500, Fondal Tem Z1000 150, Fussada Tem tudo Leve aí ó Leve aí ó E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.